Olá, estamos aqui no Arnold Classic 2023, estamos aqui com José Renato, que é um atleta que ganhou o terceiro lugar na competição de wheelchairs e vamos falar com ele um pouco sobre tudo e sobre como essa experiência foi para ele. O que você está se sentindo de estar aqui com a gente hoje e de ter ganhado o terceiro lugar na competição do Arnold Classic Wheelchair? Estou muito feliz, ano passado eu ganhei top 5, esse ano top 3 e pode escrever ano que vem eu vou brigar pelo título e ir buscando meu cartão profissional, já sei meus erros, vou corrigir e vou ser o real candidato ao cartão profissional que o Arnold vai dar em 2024. Ele disse que ele está muito feliz de estar aqui, ele veio no ano passado, conseguiu chegar no top 5, esse ano ele ganhou no top 3 e ele está pronto para trabalhar e ficar pronto para melhorar tudo que ele precisa de melhorar, ele tem que saber o que precisa de melhorar e no próximo ano, em 2024, ele está pronto para conseguir o carro Pro. Nós vamos perguntar a ele sobre a condição que ele ganhou no wheelchairs, o que aconteceu até agora, tudo que o trouxe aqui hoje. Então Renato, o que foi que aconteceu com você estar na cadeira de roda? Como você chegou até aqui agora? O que foi que aconteceu para você ficar nessa categoria aqui com a Jean? Eu nasci com paralisia cerebral 4, devido a um salto de oxigenação no cérebro na hora que eu nasci. Além de ser aquieta, eu sou advogado, mas me apaixonei pelo fisiculturismo e vamos chegar cada vez melhor nas próximas competições. Ele disse que quando ele foi nascido, algum oxigênio estava morrendo no seu cérebro, ele ganhou hipóxia e ele tem cerebral palsy e ele tem a falta de movimentos no seu chão. E ele é um advogado também e ele está pronto para fazer algumas mudanças e chegar o melhor que ele pode aqui. Então eu gostaria de agradecer a ele. Parabéns por ter conseguido o terceiro lugar, por estar aqui com a gente e muito sucesso para você. Muito obrigado, vamos para cima, porque o próximo ano é nosso. Ele está nos agradecendo e ele disse que no próximo ano ele vai estar aqui novamente lutando pelo título. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto